Filho de príncipe e neto de rei Mas, Alexandre, mas as pernas sem poder andar Como ele se movia, a craude eu não sei Esquecido, pois, sua família toda se acabou Vivendo de favor na casa de Magui Seus sonhos, agora, sem salão, quem sabe o dia ser rei Quando os tragos se acabaram por aí Vou levar a seguir minha terra de esquecimento E mesmo igual sete, nascido pra destruição Alexandre, mas as pernas de sofrimento Não tinha pai, mãe, avós e nem irmãos Sua vida foi marcada por formas tão fruéis Seus problemas ninguém podia solucionar Mas um dia chegou uma carruagem Alguém diz, vem comigo Eu vou te escolher lá E quando o rei não tá somado A história muda pra melhor Alguém fica perguntando Este é meu final sete, aquele lixo, aquele tom Mas chega o pôr que Deus levantou E o rei não me achou pra doer e comer Levanta a mão e olho fica E o rei não agredita E o cheque, a maia com a maia Só quem tá sentindo o que eu tô sentindo E o rei não me achou pra doer e comer Alguém julga você, saia esquecido Viva tudo na terra, te louca também Nada diferente acontece contigo Você não tem nada, vem, vem te visitar ninguém Sua vida está marcada por calmação de ué Seus problemas ninguém consegue Soluciona, mas olha aqui pra mim A busca dos dois chegou a carruagem Ouço uma dose de rei, o rei mandou te chamar E quando o rei, a história é pura A história é pura, o rei, o rei, o rei O rei mandou te chamar, que quando o rei A história é pura, o rei, o rei O rei é pura, o rei JOÊ A história é pura, o rei porque eu posso sentir a presença de Deus vai seressa pessoa é quem dá sentiante essa pessoa não é quem dá levanta a mão levanta a mão e volvida e o qual eu acredito que eu acho aqui é como você levanta a mão e ou Trust e o qual eu acredito E eu acho que é como você Mas eu sou pra quem é E eu sou pra quem é